oi pessoas sejam bem-vindos ao kops eu sou rafael lima e no vídeo de hoje a gente vai aprender dois comandos bem poderosos do unix que é o cut e o awk tá se você não assistiu os vídeos passados em que eu falei de shell script de log de unix eu vou postar aqui a playlist com esses vídeos tá bom e é bem importante que você acompanhe para você poder criar o seu o seu próprio ambiente configurar e ter controle sobre seu terminal também vou postar aqui a playlist sobre os vídeos de rest assure e java que eu fiz se você não se inscreveu se inscreve para que você possa ficar a par de tudo isso e todas as novidades que eu estou trazendo e vamos lá vamos começar sem mais delongas então eu tenho aqui um arquivo de propriedade tá é chamado properties files um arquivo de propriedade e nesse arquivo aqui eu tenho três propriedades property 1 property 2 property 3 propriedade 1 propriedade 2 propriedade 3 que tem algum conteúdo dessas propriedades que são conteúdos diferentes tá poderia ser um arquivo de propriedade poderia ser qualquer outra coisa que eu vou usar e aqui eu tenho o igual né que é uma propriedade e o valor dela então eu vou mostrar como é que eu consigo com shell dividir essa propriedade e achar o valor da propriedade mas rafael por que que eu vou usar isso né qual o uso prático disso você pode usar para isso que eu tô mostrando você pode usar para separar uma string você pode em qualquer linguagem de programação você tem um comando que é um comando de dividir que é o split ou de explodir que explode onde você diz eu quero pegar essa string e ele vai dividir por pelos iguais então ele vai dividir a string onde tiver desculpa igual não tiver um um uma vírgula onde tiver uma vírgula ele vai dividir a string vai criar um array com cada pedaço que foi dividido usando o a vírgula como um delimitador tá a mesma coisa que a gente vai fazer aqui tá isso tem vários usos no seu dia a dia então eu tenho aqui um comando eu tenho o primeiro comando é o comando é cat que a gente já aprendeu que é como eu imprimo o valor de um arquivo aqui dentro então eu já tenho esse arquivo aqui pra mim com todos os valores que eu posso ter então agora eu vou filtrar né então eu vou filtrar pela filtrar pela primeira propriedade então vou fazer property então desculpa faltou o grep né o grep é o que faz o filtro e agora eu consegui filtrar por essa propriedade eu poderia usar também grep e o valor que eu quero filtrar e passa o arquivo com o segundo parâmetro e ele faz a mesma coisa particularmente eu acho que é um pouco mais intuitivo porque eu faço um que eu faço imprima pegue esse arquivo né imprima esse arquivo e filtre por esse valor aqui enquanto que o grep direto é primeiro esse é o que eu quero filtrar e depois é o arquivo que eu quero que seja filtrado eu não acho tanto intuitivo mas não faz a menor diferença tá então eu primeira coisa é eu tenho um grep e eu já achei a linha que eu quero agora eu não quero essa linha toda eu só quero o lado direito do igual então quero fazer vou usar um outro pipe uma outra barra vertical e eu vou dar um outro comando que é o cut eu vou dizer eu quero que você corte traço de que é o delimitador e eu quero que o delimitador no caso aqui seja o igual e aí agora eu vou ter o lado esquerdo e o lado direito então eu tenho menos f1 e ele vai me trazer a propriedade o valor da propriedade em si a chave dela né o nome da propriedade e o f2 é o lado direito do igual e ele vai me trazer o valor exato dessa propriedade massa funcionaria a mesma coisa para a propriedade 2 você vê que agora eu tenho a mesma coisa porque o arquivo segue o mesmo padrão na propriedade 3 se a gente ver aqui a propriedade a propriedade 3 tem um outro igual então quando eu faço um cat pela propriedade 3 eu tenho o f1 eu tenho o f2 e eu tenho o f3 porque foram dois dois iguais então ele dividiu entre esquerda meio e direita e direita então só que rafael pô o igual faz parte da string né eu queria inclusive o valor todo inclusive o igual eu não queria sair dividindo por todos os iguais eu só queria o primeiro igual perfeitamente então o que é que você faz você tem que você quer o f2 e em vez de dizer qual é o outro delimitador você se prende isso que eu quero o f2 até o final da string e aí você coloca traço no final então ele vai pegar o f2 a partir do f2 e o fim até o final da string como todo então ele vai trazer tudo de volta para você tá esse é o comando cut o comando wk ele é bem poderoso ele permite várias coisas ele permite exatamente essa mesma coisa que a gente vai fazer porém ele permite ainda que eu modifique a string e ele permite ele é muito poderoso mesmo ele permite por exemplo que eu diga para ele eu quero procurar em todos os arquivos desse diretório por essa string específica é uma coisa que eu consigo fazer com a wk então a wk ele é muito poderoso tá mas eu vou mostrar esse uso mais simples dele então a mesma coisa aqui que eu tenho vou limpar aqui eu tenho cat eu tenho properties e eu vou fazer o grap pela própria 1 vou dar um enter aqui só para garantir que a gente pegou ela e agora eu vou usar o a wk e o a wk o delimitador é traço f não é d de delimitador é f de field do campo né eu quero qual campo que eu quero delimitar então é um igual é menos f igual e agora a sintaxe dele é um pouco estranha é aspas simples e e chaves e eu digo agora eu quero que você imprima as colunas né então coluna 1 coluna 2 se eu tô na propriedade 3 eu teria a coluna 3 certo então só que como é que eu posso modificar inclusive eu posso mexer nessa nesse valor agora como isso vai ser devolvido para o usuário sabe então posso dizer eu quero imprimir first value primeiro valor e eu quero que esse primeiro valor aqui vai ser o dólar 1 mas obviamente eu teria que ter colocado aqui entre aspas duplas first value fecho aspas duplas e agora o primeiro valor é o property 3 eu tô fazendo o grap do property 3 só que agora eu posso modificar aqui mais um pouquinho e eu dizer olha eu quero agora que o segundo valor o segundo valor seja o dólar 2 então agora ele imprimiu o segundo valor só que não ficou bem bem visível aqui né porque enfim ele grudou então eu vou fazer um vou quebrar a linha fazer um barra n que ele vai quebrar a linha o barra n vai quebrar a linha pra mim agora eu tenho o first value e o second value eu posso inclusive quebrar a linha novamente e colocar aqui third value e colocar o valor 3 tem um espaçamento ali ótimo então agora eu tenho você viu que eu consegui pegar o valor dele e modificar né então caso eu queira eu peguei o valor não é que eu modifiquei o valor eu adicionei o valor eu consegui customizar eu consegui personalizar a experiência de como eu devolvi aquele valor eu peguei o valor eu tratei o valor e eu devolvi de uma forma diferente que era aquele valor inicialmente né e aí eu tenho uma customização uma personalização de como de como eu vou devolver aquele valor para usuário seja você mesmo ou alguém sua equipe, enfim, não importa então, era isso que eu queria mostrar, são dois comandos bem simples bem poderosos, que você consegue fazer várias coisas, e no próximo vídeo a gente vai usar esse comando, eu vou mostrar como é que alguns usos práticos desses comandos que eu mostrei no vídeo passado e hoje, como é que eu consigo usar isso no shell script a gente vai pegar o que a gente aprendeu no vídeo passado que foi o switch case que é, eu tenho um menuzinho de opções e agora com essa opção e recebendo o valor do parâmetro que vem da execução do script, eu posso agora cuspir, devolver para mim mesmo, alguma coisa que foi tratada, então eu vou fazer várias execuções, e em vez de toda vez eu ter que repetir aquele processo manualmente, e muitas vezes é um processo bem tedioso eu vou conseguir tratar aquilo de uma forma automática, que das próximas vezes eu não vou ter mais ou mesmo trabalho eu vou ter algo imediato imediato, tá bom? então, se você gostou do vídeo dá o legal se inscreve para você receber as notificações dos próximos vídeos e espero ver vocês nos próximos vídeos muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto